Salam, povo lindo! Estamos começando mais uma live. Estamos apresentando a nossa série de lives do Encontro com a Palavra, que estão sendo transmitidas toda sexta-feira, às 19h. Como muitos já me conhecem, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza, coordenador do Encontro da Palavra dentro da plataforma de Ensino à Distância, conhecida como plataforma Teachable no Brasil. E quem vai estar com vocês nessa série de lives do Encontro com a Palavra, toda sexta-feira, às 19h. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. É um prazer estar aqui com vocês novamente, de dedicarem o seu tempo para ouvir um pouco mais da nossa plataforma, para aprender mais conosco e nós aprendermos com vocês, para conhecer os nossos entrevistados e para participar do sorteio. Não vamos esquecer de falar do nosso sorteio, que tem ocorrido três sorteios na semana, vocês estão lembrados. Dois deles nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, o Instagram, no Facebook e no YouTube, nas postagens, quanto mais compartilham, quanto mais postam alguma coisa, fala alguma coisa ali, vocês terão mais chances de ganhar. Mas um desses sorteios em especial sempre é nessa live aqui. E não esqueçam, quem ganhar concorre ao kit completo, que é aquela caixa bonita, com os 13 livros do Encontro com a Palavra, mais o cartão do céu. O cartão do céu é repleto de coisas sensacionais do reino de Deus. Um cartãozinho SD que você pode colocar no seu celular, pode colocar no computador e pode levar para qualquer lugar que vocês queiram. Tá bom? Eu queria falar só uma coisa especial em relação aos nossos sorteios. Pessoal, o que está ocorrendo é o seguinte, para a gente enviar para os contemplados todo esse kit, nós precisamos, após o sorteio, a nossa equipe vai entrar em contato com você que ganhou. Então, o que acontece? Será necessário fornecer o número do CPF e alguns dados, como o endereço, o nome e o CPF, porque é um requisito dos Correios Brasileiros, para a gente mandar exatamente para você, para chegar no seu endereço. Então, o Encontro da Palavra é uma instituição séria, a responsável, geralmente é a Zaira, ela vai entrar em contato com vocês e pedir o número do CPF. Ok? Quem não se sentir confortável de passar esse número do CPF, nos avisa para podermos passar o kit para uma outra pessoa. Tudo bem? E sem mais delongas, vamos orar para a gente começar o nosso encontro de hoje. Nada melhor do que entregar tudo nas mãos de Deus. Por favor, vocês curvem a cabeça, sintam Deus no coração, vamos orar. Pai querido, Pai Santo, mais uma live, meu Pai. Mais um dia onde o Senhor nos sustentou, onde toda a sua misericórdia se renova e tem nos sustentado nesse tempo de crise, Pai, no mundo inteiro, Pai, e também aqui no Brasil. Pai, visita cada um que está assistindo nessa noite, visita os entrevistados, visita a casa de cada um, a família de cada um, toca no coração, abre o entendimento, meu Senhor. Nós consagramos todo esse projeto a Ti, que se faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Hoje temos aqui o Otto Von Tobel, presidente da base, CEO da Jesus Christ and Me, que é a J-C-N-E, que é a Startup, é o início responsável pela criação e execução do aplicativo Praticantes. Sim, existe um aplicativo que fala das bênçãos de Deus. Existe um aplicativo dedicado ao povo cristão, aos filhos de Deus. E temos aqui também a Tayla Picarelli, responsável pelo marketing do aplicativo Praticantes. E também, novamente, nós temos o nosso querido pastor Márcio Vila. Ele é diretor América do Sul do ICM, meu amigo pessoal, que vem tornando tudo isso possível. E eu quero agora apresentar o Otto Von Tobel para vocês, e eu vou deixar a palavra com ele. Me conte aí, meu querido, como tudo isso começou, como o J-C-N-E gerou esse aplicativo do Praticantes. A palavra está contigo. Aleluia. Obrigado, Márcio. Uma bênção estar com todos que estão dedicando esse tempo juntos aqui. E que tudo que a gente faça seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar com um texto de Mateus 9, 35 a 38, que diz o seguinte. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se o próprio Senhor Jesus. Ele viu as multidões e ele se compadeceu. Ele estava com a turma dele, ele estava com os discípulos, caminhando por todas as cidades. Porque estavam aflitas, ele viu, estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então ele chamou os seus discípulos e disse. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Quando nós nos defluntamos com isso aqui, nós que já decidimos entregar nossa vida ao Senhor e ao de Cristo. nós que já optamos por ser soldados desse exército, que tem um general que é o melhor de todos do mundo, aquele que Deus mandou para nos reconciliar com o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós decidimos por ele, nós não somos mais espectadores. nós passamos a ser chamados para trabalhar nessa Seara. Porque esse texto fala de uma Seara, onde tem coisa para ser colhida, e ele fala de trabalhadores, ele não fala de espectadores. E nós fizemos pesquisas, depois de ter... A pergunta que fez, Maurício, foi como é que isso começou. Nós cremos que começou no coração de Deus. Quando Deus, através da leitura de um livro, Doador de Sonhos, quem não leu, eu recomendo. Bruce Wilkerson, mesmo que escreveu A Oração de Jabez. E, lendo esse livro, Deus deu um sonho de que nós precisávamos... Meet the Need, nós precisávamos suprir as necessidades. E suprir as necessidades é uma coisa que tem muito mais necessidade do que alguém sozinho consegue suprir. Porém, como está escrito em Romanos 12, os dons e a graça que foi distribuída a cada um, no corpo existe tanto dom, quanto talento, quanto recurso para suprir as necessidades. Só que como fazer essa coordenação, esse matching, esse casamento entre a necessidade e aquele que tem dom, talento ou recurso. E aí, junto com outros irmãos, nós orando e buscando a Deus e enfrentando, na ocasião, um momento muito ruim, que houve uma chuva de granizo em Porto Alegre, de Estelho, região metropolitana, no Rio Grande do Sul. Vários irmãos dispostos a ajudar, dispostos a se engajar. Porém, na hora do tumulto, fica mais difícil de organizar as coisas. Por quê? Porque, às vezes, precisa de telha, tem mais telha, mas não tem quem põe a telha. Às vezes, tem mais gente para colocar telha, mas não tem a telha que precisa. E aí, então, Deus nos instruiu a usar um aplicativo e começamos a fazer um aplicativo justamente para casar essas coisas. E, com o passar do tempo, entendemos que esse aplicativo não só faz isso, mas se tornar uma rede social onde nós, irmãos, podemos ocupar nossa mente com tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, com louvor. Isso é Filipenses 4.8 e Filipenses 4.9 diz o seguinte, e também, o que tu aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz Jesus, isso praticai. Nós temos, infelizmente, uma realidade onde, em muitas congregações, eu falo em muitas porque, quando a gente faz essa pergunta, na tua congregação é assim, existem aqueles que respondem diretamente, não, na nossa congregação todo mundo é engajado. Então, talvez não seja nada de vocês que estão ouvindo, mas nada dos outros, nem todo mundo é engajado. E existe uma regra de pareto, 80-20, que vale para várias coisas. A pesquisa que a gente fez, tanto online como offline, nos mostrou que existe uma boa parte dos irmãos das congregações que estão de braços cruzados, aguardando que as coisas sejam feitas. E o nosso desejo, juntando essas passagens, onde Jesus disse que a seara e a grande dos trabalhadores são poucos, onde nós ouvimos em Filipenses de que temos que ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é do Senhor, justo, verdadeiro, respeitável. E aí, juntando isso com o desejo de Tiago 1, 22, não só sermos ouvintes, mas sermos operosos praticantes. Porque se Deus depositou na vida do Maurício, na vida do Fábio, na vida da Tayla, na vida de ti, meu irmão e minha irmã, que estão ouvindo, dons, talentos e recursos, nós temos aqui polir isso para que isso possa aflorar. E na hora que nós pudermos ser usados a full potential, em todo potencial, com certeza, estenderemos o reino. Então, o aplicativo nasceu com esse desejo e hoje ele é uma rede social, é uma rede social cristã, é um cercado virtual onde nós podemos compartilhar a vida uns com os outros. Eu tenho bastante coisa para falar, eu sei que a Tayla também, mas como a minha fala já foi longa, agora eu vou deixar para ti, Maurício, a bola de novo e aí tu vai nos perguntando e a gente vai respondendo aqui. Uma alegria estar junto com vocês e o último pedacinho dessa primeira fala é que graças ao Senhor Jesus e por que na multidão os conselheiros há sabedoria, através do pessoal da Ames, nós chegamos até a ICM e pela misericórdia de Deus, Deus colocou no coração do Márcio a disposição de nos ouvir e ele enxergou além do que nós já tínhamos enxergado e hoje são parceiros fundamentais no crescimento dessa rede social que está hoje com 47 mil usuários e crescendo para que o reino seja entendido e nós sejamos fortalecidos. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Está vendo aí, gente? Olha, não desperdice os seus dons. Esses momentos assim são únicos para a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo tocando, porque o objetivo é esse, que o Espírito Santo fale no coração de cada um. Para quem já sabe, baixar o aplicativo depois, digita lá praticantes, mas a Thayla já já vai ensinar como vocês podem baixar esse aplicativo aí e ter uma rede social onde vai ser edificado com a palavra de Deus, com pensamentos de Deus, com tudo que vem dos céus. Otto, muito obrigado, meu querido. Vai falar mais um pouquinho já, já, sim. A Thayla agora, que é responsável pelo marketing do aplicativo praticantes, tem muita coisa legal para nos falar. Ela vai falar um pouco da plataforma, dos planos futuros, como essa plataforma pode evoluir, o que ela já tem, o que pretende que tenha ainda, me dizer como pode baixar o aplicativo. Thayla, fala um pouco com a gente aí sobre esse aplicativo, que está todo mundo já curioso para saber. A palavra é sua, minha querida. Olá, boa noite para todo mundo. Como o Maurício já me apresentou, então, eu sou a Thayla, sou responsável pelo marketing do aplicativo praticantes, né? E também sou responsável por todo o contato com o usuário, a experiência do usuário dentro do app. Eu acho que para a gente começar, nada melhor explicando para todo mundo que o praticantes é um app gratuito, né? Tu pode baixar na loja do celular, tanto para Android, quanto para o iOS. Tu acessa a loja do teu celular, tu escreve lá praticantes, né? E tu já vai conseguir, então, fazer o de gratuito desse aplicativo. Basta tu ter o teu e-mail, tu entrar com os teus dados, né? Para criar, fazer a criação do teu perfil. E automaticamente, teu perfil já vai ser criado, tu já vai receber um e-mail de boas-vindas. Tudo para melhorar a experiência, então, né? Do usuário. No app praticantes, o usuário tem uma experiência de um cercado virtual, como o Otto estava falando, um ambiente totalmente cristão. Então, a gente já começa pelo nome do aplicativo, que é uma rede social voltada totalmente para o reino de Deus, né? É bem segmentado. Então, desde o nome, fazendo a palavra de Deus, ali onde o Tiago fala, né? Para não sermos apenas ouvintes, e sim praticantes da palavra, como o Otto tinha dito anteriormente. Esse é o nosso versículo, assim, que nos motiva, que motivou, então, a criação desse app, né? Então, o nome já é diferente, voltado para os cristãos. Então, a gente já se identifica, né? Depois, logo, vem o logo, que a gente também trouxe a referência do peixinho, né? Que é um cone que remete, então, aos cristãos. As nossas cores, a gente usou justamente para trazer digital, né? Usar a tecnologia a favor do reino de Deus. E dentro do aplicativo, vocês podem ver, quem acessar, vai sentir desde os termos utilizados do app, a gente tem os termos técnicos, assim, do nosso segmento cristão, né? Então, tem a nossa profecia de fé, nossa confissão de fé quando tu entra no aplicativo, ali vai ter toda uma confissão de fé para tu aceitar os termos do aplicativo, confessando que tu é cristão, que tu acredita, né? Então, assim, para ser realmente esse cercado virtual de confiança cristã, né? Para que quem está lá dentro, quem é usuário do app, esteja com o mesmo propósito, fazer com que o reino cresça, com que as pessoas que estão ali dentro sejam edificadas, que a palavra de Deus seja a principal motivação de todo mundo que está ali dentro, né? Dentro do aplicativo também, tu pode procurar por estudos, testemunhos, devocionais, notícias do mundo cristão, tu pode procurar por eventos da tua região, né? Então, o aplicativo te permite várias experiências ali dentro, Tanto para tu consumir conteúdos, quanto para tu compartilhar a vida, né? A tua vida com Cristo, o teu dia a dia, os teus devocionais, testemunho da tua vida, o testemunho dos teus irmãos da tua célula, desde uma foto do pessoal da tua igreja, da tua congregação, né? Os teus pensamentos, por exemplo, pedidos de oração, né? A gente encontra muito dentro do app. E também, como é uma rede social, né? O principal objetivo de uma rede social é conectar. Então, o praticante tem esse tipo de conectar vidas, conectar propósitos de pessoas, de todos os lugares do Brasil. Nós já estamos atuando em mais de 50 cidades do mundo, né? Brasileiros ao redor do mundo já usam praticantes. Hoje, como o Otto falou, a gente já está com 47 mil usuários, mais ou menos. Então, estamos crescendo aí diariamente no reino, expandindo o reino de Deus, né? E acredito que seja isso, assim, para o pessoal entender mais ou menos como funciona. Ali, vocês vão enxergar um aplicativo fácil de usar, né? Desde o momento da criação da conta, ele é bem intuitivo. A gente, cada detalhe da experiência do usuário, das redes sociais que todo mundo já está acostumado de usar, a gente quis criar, então, esse ambiente confortável, né? Um ambiente amigável que as pessoas conheçam, saibam mexer, saibam publicar fotos, publicar diferentes tipos de mídia, desde arquivos em PDF, áudios, vídeos, puxar vídeo do YouTube, então, assim, tu consegue ter acesso a vários tipos de materiais diferentes, tu consegue usar o aplicativo de forma fácil em qualquer lugar que tu esteja, né? Então, acho que era o que estava faltando, né? Para o nosso meio, para o nosso mundo, então, a gente está atendendo essa demanda, atendendo essa necessidade do cristão, né? Agora, aqui no Brasil e futuramente, né? Em outras línguas no mundo, mas esse é o propósito, não só ser uma rede social para conectar vidas, mas sim vidas em Cristo, né? Alcançar pessoas, aumentar o reino e edificar, né? Também, como diz na palavra de Deus ali em Filipenses, que é um outro versículo que nos move muito, Filipenses 4, 8, então, tudo que edifica, tudo que for puro, tudo que for do agrado do Senhor, que isso esteja na nossa mente, né? Dia após dia, que a gente possa se contaminar com as coisas do reino, não deixar que as coisas de fora venham nos minar, né? Venham consumir nossos pensamentos, a nossa mente, então, o aplicativo, ele te propõe isso, né? Esse ambiente de confiança, um ambiente que é gostoso de participar, né? Que agrada a Deus, que agrada aos olhos do Pai e que foi um projeto que nasceu no coração dele, então, assim, tudo para dar certo, tenho certeza que todo mundo que baixar o aplicativo vai se apaixonar, vai ficar feliz, vai poder fazer os seus devocionais de manhã, abrir o aplicativo, ser edificado com uma palavra, ser edificado com palavras que vão te motivar a andar mais perto de Deus, Conteúdos que vão te fazer crescer na fé, vão te fazer compartilhar com as pessoas que estão em volta de ti, procura um estudo bem específico, tu pode lá fazer o filtro, procurar por estudos sobre José, né? por exemplo, sobre Tiago, então, tu consegue fazer esses filtros também e pegar conteúdos bem específicos, né? Às vezes, a gente quer só ser edificado naquele dia com testemunhos, tão bom, né? A gente ouve histórias de experiências que as pessoas tiveram com Cristo, então, esse aplicativo te permite isso. Acho que é isso, Maurício, não sei se tu tem mais alguma dúvida, assim, para a gente começar fazendo um cenário do app, mas... Não, sim, na verdade, eu, inclusive, já estou lá no app, se vocês quiserem me procurar lá, baixem, bota lá, Maurício Bulcão Souza e vai me encontrar lá, pode seguir, eu vou seguir também e a gente vai trocando diariamente, o Maurício está usando o aplicativo, trazendo mensagens, trazendo estudos, é verdade. Tem usado. E o amigo, não sei se a pronúncia está correta, é o Kima aí, que está participando ali no YouTube, ele perguntou se pode usar também no computador. Eu vi que nossa equipe já até respondeu, então, eu vou perguntar assim, tem alguma limitação no computador ou a mesma plataforma que está no celular, ele consegue também ver no computador? Então, eu ia falar sobre isso, já nós já temos a versão web, tá? Então, quem tem preferência por usar, então, o aplicativo no computador, tu pode usar, tu vai acessar o web, ponto praticantes ponto org, tu vai acessar com o teu perfil, quem ainda não criou o perfil no celular, pode criar nessa versão da web, né, no teu computador, é uma versão muito útil para quem tem, por exemplo, muito conteúdo arquivado no seu computador, então, ele te facilita, né, se tu tem arquivos em PDF no teu computador, funciona muito para pastores, ministérios que queiram fazer divulgação de estudos, testemunhos e devocionais, né, que estejam em arquivos, então, facilita muito essa versão, tu consegue usar praticamente tudo que tem na versão do app, o app nós já estamos com alguns recursos diferenciados da versão web, mas, assim, tudo que o usuário precisar usar, a versão web já atende muito bem, né, principalmente na questão de publicar e acessar conteúdos, fazer download também de arquivos que estão anexados nas postagens dos usuários, né, então, só acessar web.praticante.org e a experiência vai ser maravilhosa também. Um pequeno, um pequeno complemento aqui, até para que a turma entenda, posso falar? Pode falar, fique à vontade. Apesar de ser a mesma coisa, cair no mesmo lugar, o desenvolvimento vai andando em paralelo, né, o desenvolvimento do app, como a gente facilitou a entrada através do app para as pessoas, porque o uso hoje, da maior parte das pessoas, é através do seu smartphone, né, tem mais smartphone do que computador no país e no mundo, então, nós corremos atrás com a parte web, né, então, poucas coisas, hoje, só a parte de classificados, que é uma aba dentro do app, onde a gente espera que os irmãos possam preferir uns aos outros em honra, anunciando seus negócios, como prestadores de serviço, aquela irmã que faz um bolo para complementar a renda, aquele irmão que é encanador, dentista, advogado, não importa o ramo, né, seja produto, serviço, ou até oferta de coisas que as pessoas têm para ofertar, nós temos lá no classificados uma aba que essa, por enquanto, só está no app, futuramente estará também na web, mas a parte principal do app, né, o coração, que é o conteúdo, até complementando o que a Taira havia falado antes, né, falou perfeitamente, Taira, só agregando o que ela falou, nós entendemos o seguinte, dentro de todo, imagina que todas as ovelhas, né, a igreja, ela é uma só, ela se encontra em endereços diferentes, a gente sabe disso, né, e respeitamos muito isso, mas, cada domingo, pelo menos a cada domingo, pastores, como o Maurício, dedicam um tempo na sua semana para preparar um estudo, para preparar uma palavra ouvindo o Espírito Santo, sensíveis ao Senhor, né, todos esses pastores em todas as cidades preparam essa palavra muitas vezes, ou ela fica, né, eu, às vezes preparo num pedacinho de papel, né, depois eu ponho no computador, eu gosto de riscar, mas, mas ela vai pro computador depois, e às vezes ela fica no nosso arquivo de computador, só que isso é conteúdo, isso é conteúdo, que pode alimentar muito mais gente, então, nós gostamos de nos enxergar no futuro, respondendo um pouco da tua pergunta, né, sobre o futuro, nós gostamos de nos enxergar como um repositório, onde as pessoas, ao invés de irem perguntar para o Google, né, que não necessariamente confessa a mesma fé que nós, num único Senhor verdadeiro, Jesus Cristo, o pessoal possa vir aqui e fazer uma pergunta sobre José, sobre finanças, sobre casamento, sobre discipulado, sobre criação de filhos, e lá vai ter o estudo de 10, 15, 50, 200, mil pastores que colocaram à disposição aquilo que Deus já tinha dado para eles, né, nessa ideia de somos um só corpo, membros uns dos outros, e aí, então, ao mesmo tempo que os estudos ricos, né, que Deus tem nos disponibilizado pelo ECAPE, né, enquanto com a palavra, para começar a nutrir os irmãos que, às vezes, estão chegando na fé e precisam de fundamentação, junto com isso, nós temos um espaço para aqueles que têm os que querem leite e têm os que querem carne, né, bom, nós temos que ter conteúdo para os dois, e quem é que posta esse conteúdo? Parceiros como a ECAPE, pastores, líderes, diáconos, homens que receberam de Deus e se dispõem, homens e mulheres que receberam e se dispõem a repartir o seu conteúdo, e cada um de nós, né, postando essas coisas, então, o corpo alimenta o corpo, né, nós, de maneira alguma, nos vemos substituindo ninguém, nós não substituímos o Espírito Santo de forma alguma, nós não substituímos a igreja local de forma alguma, nós não substituímos o discipulador de forma alguma, né, agora, se ao invés de tu estares numa rede social, seja um Facebook, seja um Instagram, seja qualquer uma delas, né, e tu tá lá enxergando e viu uma coisa que é uma bênção, e viu outra coisa que é uma bênção, de repente, ali no meio, aparece alguma coisa que não é uma bênção, então, nós, a Thayla usou bem o termo, a gente chama de cercado virtual, né, um cercado virtual onde aqui as ovelhas estão, a gente tá longe dos lobos, né, e todos nós, né, é importante todo mundo que tá ouvindo saber, todos nós temos possibilidade como rede de, tem três pontinhos num canto aqui, de denunciar se aquilo é ofensivo, se uma coisa é ofensiva pra mim, pra Thayla, pro Maurício, pro Márcio, pro Fábio, pra alguém de nós aqui, opa, se isso aqui tá em desacordo com a palavra de Deus, eu denuncio, dois denunciam, nós temos uma regra que se tem muitos likes e denúncias, a gente vai analisar mais a fundo, mas se só tem denúncia, isso cai automático, pra quê? Justamente pra guardar esse cercado virtual, pra que a gente esteja aqui se alimentando do que é puro e verdadeiro. Amém, amém, meus queridos, amém. Está escrito, né, que nos últimos dias ia ter uma multiplicação da ciência, então, que a gente use essa ciência, essas ferramentas para o bem, está escrito na palavra, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, vamos nos edificar de coisas boas. Jesus Cristo, nosso Senhor, está voltando, tem um aplicativo onde fala das belezas dele, das coisas dele, a gente pode compartilhar com pessoas que têm o mesmo pensamento e que vai edificar muito. mas eu vou passar a palavra também para o Márcio, eu quero fazer uma pergunta para ele antes. Tayla, seu pai está assistindo ali no YouTube, corujando, mandou mandar um beijo para você, dizer que você está linda aí no vídeo, é o Sérgio, nosso mentor, está ali falando, eu falei que ia dizer nesse clima de descontração, passei o recado, Sérgio. E agora, meu querido, eu vou passar a palavra aqui para aquele que tem tornado tudo isso possível, que é a voz da gente nos Estados Unidos, que busca por recursos, que tem o coração voltado para a obra do Senhor. Ele é diretor América do Sul do ICM, meu amigo pessoal, tem se tornado cada dia mais amigo, mais irmão, que é o Márcio. Meu querido, me conte aí como o ICM tem colocado todos esses sonhos juntos, é Amis, é o aplicativo, é a parte do Encontro com a Palavra, a parte do rádio, e como esses sonhos têm feito parte dos propósitos de Deus. Fala aí um pouco, meu querido, a voz está contigo. Boa noite a todos, saudos irmãos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos os irmãos que estão em casa, mais uma vez, estou muito feliz de participar aqui com vocês, ainda mais quando a gente está entre amigos e irmãos tão amados. Meu irmão Maurício, meu irmão Otto, minha irmã Tayla, sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus possa abençoar vossas famílias e ser com vocês em tudo. Mas, meu irmão, quando você começou a anunciar, eu pensei que você ia falar que Jesus ia entrar aqui nessa live, tá, meu irmão? Porque quem faz tudo é Ele, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido a cada dia é que o Senhor se manifesta para aquele que se faz disponível. e Deus já separou, já separou o Seu povo. Todos nós temos os nossos nomes no livro da vida e somos aqui na Terra instrumentos do Senhor Jesus para propagação, multiplicação, para prosperar o Seu reino aqui na Terra. E é o próprio Deus que nos dá a estratégia. Porque, se eu tentasse trazer para mim todo o mérito disso, meu irmão, já estaria fora dos propósitos do Senhor. Então, se você começar a olhar as histórias desses ministérios parceiros que hoje o ICM tem aí no Brasil, você vai ver que são homens e mulheres de Deus, pessoas separadas e escolhidas, pessoas que servem. Hoje, no mundo, você vai olhar para um lado ou para o outro, todo mundo quer ser chamado líder, todo mundo quer púlpito, todo mundo quer ser a autoridade ou ter o status. Mas os verdadeiros chamados do Senhor estão aqui para servir e aqueles que servem o Senhor honra. Então, quando eu conheci o Otto por intermédio da Ames, como ele mesmo comentou, e eu acho interessante porque Deus também nos dá uma empatia, o que me lembra muito a passagem em Gálatas, onde fala que fazei sempre o bem, mas primeiramente aos domésticos da fé. Deus nos dá essa capacidade de se conectar com os irmãos. E quando eu conheci o Otto, eu já sabia que Deus já tinha preparado aquele encontro, ainda que foi por meio de uma ponte construída por meio da Ames, e nunca tinha visto o Otto e fui parar em Porto Alegre para visitá-lo. E antes de chegar lá, já tinha plena convicção de que era um servo do Senhor, um homem como fala, um homem justo, o justo que vive pela fé. E a gente vai vendo que Deus conecta as pessoas que ele tem separado para que em determinado momento a sua obra se multiplique, para que a sua palavra seja propagada e o seu reino expandido aqui na Terra. Então, quando a gente se conheceu, foi o Otto bem sabe que quando eu sinto que o meu coração ele arde em chamas por um projeto, eu preciso fazer com que os meus superiores, os tomadores de decisão, eles entendam que o Espírito Santo está fazendo parte daquilo ali. Porque na minha cabeça não tem como uma organização cristã saber que tem a presença do Espírito Santo abençoando um determinado projeto e se opor a isso. Então, tudo que eu faço, meu irmão, é apenas ser esse locutor, esse intermediário, essa pessoa cujo coração arde pela obra do Espírito Santo fazer com que isso venha a ser aprovado pelo ICM. Mas eu queria fazer até um comentário para todos os irmãos que estão nos ouvindo hoje. Eu acho que Deus ele usa a todos. Deus é dono de todos os recursos. Então, o ICM fazer uma parceria com praticantes é uma iniciativa de Deus. Mas isso não isenta todos nós de sermos parte da igreja, de sermos corpo, de sermos um, de investirmos tempo, recurso, disponibilidade, tudo o que somos, tudo o que temos a serviço do reino. Então, meus irmãos, esse hoje para mim é quase que eu não vou falar que é um fardo, mas eu diria que isso me move, isso me motiva, isso faz com que a cada dia eu procure oportunidades. Mas eu não sou uma pessoa que vou fazer má mordomia dos recursos do Senhor. Então, eu sempre oro a Deus para que ele traga irmãos e irmãs abençoados como os irmãos do praticantes. Foi assim que nos conhecemos. Com você a palavra, meu irmão. Amém, meu querido. Amém, amém, amém. Em 1 Coríntios 13 está escrito que a coisa que não vai se extinguir nunca é o amor. É o amor. E fala mais em Salmo 133, me veio no coração quando o Otto estava falando e depois você falou e a Tayla, que fala assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É uma coisa linda. Ele ordena a bênção para sempre, a vida para sempre e é o amor porque se você não ama o irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê. então é uma bênção estar com vocês aqui, é uma bênção estar ouvindo tudo isso, uma bênção o Fábio que está participando aqui também, que as pessoas não veem, mas ele está ali às escondidas cuidando de tudo, cuidando da tecnologia, colocando os quadrinhos certos, tornando possível que vocês ouçam essas palavras dessas lives e de muitas outras que virão. mas eu vou perguntar à Thayla e ao Otto se eles têm mais alguma coisa para dizer, para falar aqui para o povo. Já temos 35 minutos, já estamos chegando ao final, mas antes de mais nada deixa eu lembrar porque senão o pessoal puxa minha orelha aqui. Gente, para quem não entrou no início, eu vou relembrar aqui que quem está participando, quem está escrevendo, quem está compartilhando, vai participar, vai ter um sorteio, o Fábio sempre faz um sorteio, ele grava o sorteio para que não haja nenhum tipo de obscuridade. Então, quem participa está concorrendo desde já o nosso kit composto com os 13 livros do Ecap. É um box lindíssimo, mais o cartão do céu. Entendeu? Então, por favor, compartilhem e sexta-feira a gente vai ter mais um convidado. Surpresa, mas vai ser uma bênção, isso eu garanto. Eu vou passar a palavra para a Thayla, para ela se despedir, para o Otto também, e o Otto vai nos despedir em oração. Mas deixa eu lembrar mais uma coisinha também. Eu falei no início, mas é muito importante que eu fale para ficar tudo bem explicado, tá bom? Para quem já ganhou o kit, para quem vai ganhar o kit, a nossa equipe, realmente a Zaira, entra em contato com vocês e ela precisa requerir alguns dados pessoais como CPF. Isso é um requisito dos Correios brasileiros. Então, a gente precisa mandar para você nesse CPF declarando que está indo tudo nos devidos conformes. Se você, por algum motivo pessoal, não se sente confortável de passar o CPF e os dados pessoais, então vocês nos avisam formalmente que a gente dedica para o segundo colocado. Esse kit dedica para alguém mais que está querendo muito ele também. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Tayla, depois para o Otto que vai nos despedir também em oração. Deus abençoe a todos, viu? Sempre uma alegria imensa estar com vocês aqui. Pode falar, Tayla. Eu queria aproveitar o momento que estamos enfrentando como país, como mundo, essa pandemia, esse momento difícil e dizer que nós precisamos nos unir com o igreja e o praticantes durante esse período e acelerou o desenvolvimento do menu classificados, como o Otto já havia falado antes. Nós desenvolvemos isso justamente para a gente poder estar ajudando cada vez mais o reino de Deus, atender a essa demanda, atender essas pessoas que estão precisando cada dia mais de auxílio, de suporte, de visibilidade. Então, convido todo mundo que for acessar o praticantes a acessar o menu classificados, que é na versão app para celular. Quando vocês entrarem no aplicativo, ali embaixo vai ter uma bandeira escrito novo, foi lançado há poucas semanas. o menu é um lugar que a gente criou com a intenção de ser uma vitrine, uma vitrine virtual para que você possa anunciar desde produtos usados, o que você tem em casa que não usa mais, esquece de seu carro, você tem um móvel parado na sua casa que você não está usando, você quer divulgar, quer vender. Então, esse é o melhor ambiente para que isso seja feito. que a nossa intenção é que o reino de Deus esteja preferindo em honra aos irmãos. Então, ali você pode divulgar de forma gratuita e anunciar esse móvel que está parado, o carro, ou até produtos novos, você tem uma loja de roupas e está com o estoque parado, você pode usar esse ambiente para justamente divulgar o seu trabalho, seus negócios, você pode divulgar serviços, como o Otto falou, sou dentista, eu sou em Canadá, então ali é um ambiente perfeito, porque o usuário que estiver acessando a parte dos classificados vai poder filtrar por região, por categoria de anúncio, então desde coisas para casa, serviços, coisas, automóveis, imóveis, então a gente disponibilizou esse menu para ajudar o reino agora nesse momento principalmente, é uma função que vai continuar dentro do app, é uma aba dentro do aplicativo que a gente está melhorando cada dia mais e desenvolvendo cada dia mais novos recursos para dentro desse menu, mas todos estarem usando, acessar e começar suas negociações ali dentro, porque é um ambiente de confiança, é um ambiente para cristãos, que a gente possa estar para os nossos irmãos em honra, até para anunciar alguma oferta, anunciar alguma doação, para pedir alguma doação, tem muita gente que está precisando hoje em dia, então ali é um ambiente ideal para você encontrar essas doações, essas ofertas e também anunciar se você está ofertando ou doando alguma coisa. Convido a todos a fazerem o download do aplicativo, quem está nos seguindo, comentando, deixando os comentários, eu estou lendo alguns aqui, convido a todos, voltando a falar, ele é um aplicativo gratuito, totalmente voltado para o reino de Deus, então convido também ministérios, pastores, a estarem usando praticantes como um canal de comunicação, mais um canal mas totalmente segmentado, quem estiver ali dentro do aplicativo é o público que a gente quer atingir, que a gente quer alcançar, são vírus que a gente enxerga, da melhor forma possível, então convido todo mundo a estar fazendo download, a compartilhar, começar a publicar, a começar a curtir o aplicativo, interagir com outros irmãos, encontrar irmãos, convido também vocês a divulgarem no WhatsApp de vocês, convidando, vocês podem, por exemplo, fazer uma publicação dentro do praticantes e compartilhar ela no WhatsApp, que essa pessoa que vai estar recebendo essa mensagem vai poder acessar, publicaram, também os anúncios no menu classificados, vocês podem acompanhar para fora do aplicativo para as pessoas verem o que vocês estão anunciando, então é uma forma de trazer mais gente para dentro do app para que os seus amigos, seus familiares, seus pastores, os irmãos da sua congregação possam conhecer esse app e desfrutar da melhor maneira possível. Antes de eu finalizar, eu queria dizer que a gente profetiza muito sobre esse projeto, a gente enxerga ele com os melhores olhos possíveis, a gente acredita que ele vai crescer cada dia mais, a gente tem muitas intenções de ser, como o Otto falou, um canal de busca, o Google do cristão, sonhando, mas quando alguém precisar fazer uma pesquisa sobre um estudo, ter onde procurar, ter uma fonte segura de diferentes pastores, estudos de diferentes pastores, de diferentes congregações, déminas, mas enxergar ali o ambiente perfeito para isso, né? E está à nossa disposição, é gratuito, e todo mundo que tem um celular ou um computador pode estar acessando e desfrutando, então, de tudo que está sendo compartilhado ali, está sendo compartilhado para o Vitor, Jesus, e é isso, acho que da minha parte, eu encerro aqui, passo a palavra agora para o Otto finalizar a nossa apresentação. Deixa eu só falar uma coisa aqui, muito obrigado, isso é igreja, é a comunidade, isso é agir como igreja, então não esqueçam, pessoal, de baixar o aplicativo, vocês também, o link do aplicativo está na descrição aqui das lives do Facebook e do YouTube, então vocês podem olhar na descrição lá que o link está lá certinho, tem um link também para o nosso curso, para os nossos cursos, que é o www.encontrocomapalavra.net, então está tudo lá, cliquem, cadastrem-se, porque tudo isso faz parte de uma comunidade, tudo isso é igreja, agora sem mais delongas, palavra é tua Otto, prazer estar com vocês todos aqui, o coração explode de alegria, pode falar meu querido. Glória a Deus, Romanos 12, de 1 a 2, 1 e 2 diz o seguinte, rogo, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é uma decisão racional pra nós tomarmos aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao concluir esse nosso tempo juntos aqui, com o mesmo desejo que nos uniu, Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, que pra cada um de nós que está nesse momento, que dedicou esse tempo pra estar junto aqui, a tua boa, perfeita e agradável vontade seja aqui, seja executada em nossas vidas. Nós queremos agora profetizar sobre cada um a decisão desse culto racional, pra receber de ti, através do teu Espírito Santo, aquele que tu, quando foste pro céu, mandaste pra habitar em cada um de nós, pra que nós tenhamos revelação de tudo aquilo que tu tem depositado, a graça, o dom, a sabedoria, a capacitação que cada um de nós tem recebido de ti, pra que nós possamos usar, pra que a tua vontade se realize aqui na Terra, pra que nós não sejamos só ouvintes, mas sim, operosos praticantes para a tua honra e para a tua glória. Nós aqui, juntos, como igreja, independente de estarmos em locais diferentes, de congregarmos em endereços diferentes, nós profetizamos, vem o teu reino, nós profetizamos, Maranata, vem Senhor Jesus, e nós queremos agora que cada um de nós saiamos desse momento aqui refletindo sobre como podermos ser usados por ti, por toda a boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso vem de ti. Nós queremos primeiro reconhecer e agradecer o que tu tem nos dado. Em segundo lugar, queremos dizer como Samuel disse, eis-me aqui, Senhor, luz-me a mim. Assim eu concluo esse nosso tempo em oração com gratidão a Deus, por tudo que tu és, Jesus, pelo que tens feito, pelos homens e mulheres que tu tens colocado junto com esse propósito, de estender o teu reino aqui na terra, levando o evangelho a todo canto até que tu venha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até a próxima sexta, pessoal. Um beijo no coração de todos. Que Jesus abençoe. Shalom. Shalom. Paz e graça. Tchau. 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 Tchau.